Uma onda de disrupção percorre o mundo. Os governos e suas instituições já não são capazes de responder ao que acontece. E nesse intervalo de turbulência, não se sabe o que poderá surgir. A primeira tarefa que a gente tem aqui é documentar o que está acontecendo em várias partes do mundo e quase ao mesmo tempo. Tudo isso raramente recebe uma atenção adequada da mídia. Há muito tempo não se via essa quantidade de protestos e manifestações populares em tantos lugares do globo. Em Hong Kong, as manifestações são contra uma série de medidas do governo chinês. E essas manifestações aí já duram algumas semanas. A principal medida foi o projeto de lei que permite a extradição de cidadãos de Hong Kong para a China continental. E aqui a gente precisa lembrar que Hong Kong é um lugar relativamente autônomo da China. Isso é resultado do término da colonização inglesa. Na Cachimira, a maior parte da população realiza um protesto silencioso contra a decisão recente de um governo nacionalista de remover a autonomia da região. O governo anulou o importante artigo 370 da Constituição indiana. Esse artigo garantia uma relativa autonomia à região da Cachimira, que é de maioria muçulmana. Dezenas de políticos foram presos, as comunicações foram cortadas e a população se rebelou, suspendendo aulas nas escolas e a atividade comercial normal. Na Cataluña, penas duras para os líderes do referendo de 2017 pela independência deflagraram uma intensa onda de protestos e, claro, diversos choques entre manifestantes e policiais. Até o momento em que a gente gravava esse vídeo, Barcelona seguia há mais de sete dias num estado de instabilidade e caos. O Líbano também enfrenta uma série de protestos que pedem a queda do regime político, acusado de corrupção em meio a uma grave crise econômica que impacta o país. Os protestos podem parecer assustadores, mas só até o momento em que os manifestantes cantam Baby Shark para acalmar esse menino aqui. E a crise perpassa todas as latitudes e longitudes, do Líbano para o Haiti. O Haiti está há meses enfrentando protestos cada vez mais intensos que pedem a queda do presidente. Uma combinação de desastres ambientais frequentes, estagnação econômica, extração de recursos num modelo neoliberal e corrupção endêmica deixaram o Haiti numa situação crítica. Mas aqui na América Latina as coisas não estão muito melhores. O Equador enfrenta uma grave crise institucional depois do governo implementar uma série de medidas de austeridade devido a um novo acordo com o FMI. Lá vem ele de novo. Os protestos eclodiram em todo o país. E nessas fotos aqui dá pra ver um pouco de quem são as pessoas que encabeçaram o movimento de oposição ao governo. Mais recentemente o Chile começa a sentir o terremoto que abala as estruturas do sistema. Um aumento na tarifa de metrô provocou uma explosão social rara no país que é um dos mais estáveis da América Latina. Ou era. O presidente Sebastião Pinheira declarou estado de emergência e a cidade de Santiago amanheceu com o exército nas ruas. O Chile agora fala em estado de emergência, em explosão social, em convulsão. E tudo isso por causa de um aumento na tarifa de metrô. Parece que a gente já viu isso antes por aqui. Um espírito de revolta em relação ao sistema político parece estar por trás de todas essas irrupções de descontentamento. E certamente a fragmentação das agências de notícias e a transitoriedade das suas coberturas impedem uma visão mais ampla que conecte o que acontece em todos esses lugares. Para entender um pouco mais sobre esses movimentos espontâneos e descentralizados, talvez a gente precise mergulhar um pouquinho na teoria e na história do anarquismo. Esse vídeo é curto e aqui a gente vai só pincelar algumas passagens de pensadores anarquistas que podem nos auxiliar a entender o que é que está acontecendo no mundo agora. Há períodos na vida da sociedade humana onde a revolução se torna uma necessidade imperativa, quando ela se proclama por si mesma como inevitável. Instituições políticas, econômicas e sociais estão se despedaçando. A estrutura social tem se tornado inabitável. A necessidade de uma nova vida está se tornando aparente. A sociedade humana parece estar se dividindo mais e mais em dois campos hostis e ao mesmo tempo se subdividindo em pequenos grupos declarando guerras impiedosas uns contra os outros. Exaustos dessas guerras, cansados dessas misérias que elas causam, a sociedade corre em busca de uma nova organização. Essas aí são as palavras do teórico-anarquista Piotr Kropotkin, em 1880. Tudo isso foi dito há uns 139 anos. Só que essas palavras poderiam perfeitamente descrever o espírito da nossa época. Os protestos em tantos pontos do sistema refletem um despertar global em relação à ineficácia, desfuncionalidade e corrupção estrutural de quase a totalidade dos governos atuais. Muita gente começa a duvidar de que um governo central é necessário para organizar as nossas vidas. Tá aí uma dúvida perigosa. Num famoso ensaio de 1849, o filósofo norte-americano Henry David Thoreau escreveu O melhor governo é o que não governa de modo algum. E quando os homens estiverem preparados, será esse tipo de governo que terão. Será que esse momento chegou, hein? Thoreau faz parte de uma linhagem que inclui o inglês William Godwin, o francês Pierre-Joseph Proudhon, o russo Mikhail Bakunin, o já citado Kropotkin, o escritor russo Tolstói, o linguista e intelectual Noam Chomsky e muitos outros. As democracias representativas demonstram suas limitações. A velha tirania ameaça se reestabelecer em diversos lugares do mundo. E a onda de repressão e violência exercida legalmente pelo Estado só aumenta. O linguista e intelectual norte-americano Noam Chomsky pode nos auxiliar a entender o espírito subjacente a tantas crises. O que resta da democracia é largamente o direito de escolher entre mercadorias. Os líderes empresariais há muito explicam a necessidade de impor à população uma filosofia de futilidade e falta de propósito na vida, para concentrar a atenção humana nas questões mais superficiais. Inundadas por essa propaganda desde a infância, as pessoas podem aceitar suas vidas sem sentido e subordinadas. E esquecer ideias ridículas sobre como administrar suas próprias vidas. Quando vemos a ordem estabelecida ruir, o primeiro sinal de sua falência moral é o uso da coerção e da violência institucional como instrumentos de controle. E é nesse ponto que os governos mostram seu elemento opressivo central. O escritor e ativista anarquista lituano Alexander Berkman escreveu em 1929. O próprio governo não cria e sustenta condições que contribuem para o crime? A invasão e a violência sobre as quais todos os governos repousam não cultivam o espírito de intolerância e perseguição, de ódio e mais violência? O crime não aumenta com o crescimento da pobreza e da injustiça promovidas pelo governo? O próprio governo não é a maior injustiça e crime? E a luta contra formas tirânicas de autoridade é o embate mais antigo da humanidade. O filósofo francês Etienne de Laboetti, num texto publicado clandestinamente em 1576, registrou essas palavras sobre os tiranos. Onde ele adquiriu óleos suficientes para espioná-lo se você não os fornecer? Como ele pode ter tantos braços para bater em você se ele não os tomar emprestado de você? Os pés que pisoteiam suas cidades? De onde ele os tira se não forem seus? Como ele tem algum poder sobre você, exceto através de você? Esse é um vídeo raro de um momento idem. O exército equatoriano protege as pessoas da ação repressiva da polícia, fruto da crise que assola o país há mais de 10 dias. Esse exemplo mostra que as coisas poderiam ser diferentes. As divisões entre as pessoas são abstrações, papéis, representações. Os policiais que reprimem os ativistas em tantos lugares do mundo são tão oprimidos quanto os ativistas, só que não percebem. Foi isso que demonstrou o psicólogo social Philip Zimbardo no famoso e controverso experimento da prisão de Stanford, de 1971. Nesse experimento, pessoas normais podem se tornar sádicas e cruéis se forem colocadas dentro de papéis e contextos que modifiquem radicalmente as suas identidades. O que acontece se a gente extrapolar o resultado desse experimento para os acontecimentos turbulentos do cenário global? Talvez as ilusões provocadas pelas relações simbólicas de poder pudessem ser desfeitas. Ambos os lados perceberiam que seus interesses estão mais próximos do que imediatamente se supõe. E que talvez as regras do jogo poderiam ser muito, muito diferentes. É uma das grandes verdades descobertas pela psicanálise que tudo que se reprime retorna por meio de formas patológicas. O que vale para os indivíduos também vale para a sociedade. Uma orientação puramente repressiva apenas tende a intensificar o descontentamento que brota em tantos lugares tão distintos. Resta saber se ainda há tempo para que lados hoje tão polarizados ainda possam dialogar. Resta saber quais são as chances de que algo melhor possa emergir de tudo isso. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota é o nosso livro. Meio que o título entrega sobre o que esse livro é, né? Eu entendi essa referência. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota fala sobre a super teoria conspiratória que está definindo os rumos do Brasil. Uma super teoria conspiratória que muita gente chama de filosofia. A pré-venda já começou. E a editora do Meteoro é a Planeta. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Dessa vez, o roteiro ficou por conta do Daniel e a edição ficou por conta do Danilo. É o Meteoro se tornando aquele coletivo que ele nasceu para ser. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez da Gabi e do Fê, acompanhados aí pela filha Tereza. A Gabi tem uma mensagem para o Fê. Diz ela... Fê, a vida não está fácil. Nós, enquanto professores, temos que nos agarrar nas poucas chances que a educação tem de nos dar esperanças. Daí surgiu mais esse motivo para manter as esperanças na luta. A nossa vidinha Tereza. Que nós possamos estarmos juntos nessa jornada de aprendizado, luta e esperança em dias melhores. Nossa maior resistência, aliada à luta, é passarmos adiante tudo o que conquistamos até aqui. Obrigado por buscar crescer sempre junto. Obrigada por dividir essa tarefa tão tensa e maravilhosa que é planejar as sementes da próxima geração. Amo muito vocês. Valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau.